Veste de noite este quarto. I hope you like. Não há amor, seu amor. Não há amor, seu amor. Foi do dia porque parto. Meu amor quando vier. Este dia, esta lua. Quero um corpo de mulher. Uma canteia a morrer. E o barco do mar na lua. Não há amor, seu amor. Não há amor, seu amor. Foi do dia porque parto. Meu amor quando vier. Este dia, esta lua. Não há amor, seu amor. Quero um corpo de mulher. Uma canteia a morrer. E o barco do mar na lua. Não há amor. 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 Não há amor.